Pedro na área E... Qual é o nome? Ana Lívia na área E... E Lívia na área E Ana na área E hoje está... Hoje preparamos um vídeo Muito legal pra vocês Que é... Qual é o nome do vídeo? Quem sabe? Gente, olha que tem ponte Olha lá Gente, vamos fazer desafio da ponte? Vou fazer desafio Olha lá, está gravando Galera Mas antes Nós não falamos alguma coisa Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo Não é verdade? É E siga... E siga eu no Instagram Filho Pão, que você gostava Siga ela também A mãe dela Ela tem Pedro, fala Vou... No dia que... Vem cá Ai Ali Ali Alguém Alguém Todo mundo vem aqui Eu não quero Eu não quero Galera, já deixaram o like Já se inscreveram no canal Já se inscreveram no canal Eu acho que já conseguiram Ô Pedro Oi Oi Ana Olívia Ana, Olívia No dia que tiver sol e a piscina que estiver limpa ali Você manda mensagem pra mim Vim aqui Ok Eu acho que você vai assistir a piscina É Ah galera Também temos nome do canal É Sérgio Gonçalves Filho Pedro Família E vocês tem que achar Ok Eu não te avisei Eu não te avisei Falou Bel Galera Oi gente Oi gente Eu tentei te avisar Ai gente Tem que eu falar Quem gosta de gravar vídeo grita Eu 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 Gente a gente grita muito alto Eu 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 Pedeco Nossa Fala Valeu galera Não Eu Eu Não vou Eu Ô Pedro Gente Vocês perceberam que tem uma nova Pessoa É no canal Ela Sou eu Ela Tchau A mãe dela Eu também Esses dias Eu não quero Ele passa aí Todo mundo Se presente Sai da frente Que abraça, gente! Lorena! Lorena! Ana Lívia! Lorena! É, você pode... Fala o nome do Instagram pra... da sua mãe pra ele seguir a galerinha. Fala, vocês! Fala! O nome de vocês, da sua mãe é no Instagram Claudineia Silva! Claudineia Silva! É, agora é a minha vez! É, Rosane! 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 É, o nome do nosso pai! E segue minha mãe! O nome do nosso pai é João! E também segue todo mundo! O nome do meu pai! Que galera! Porque é pra seguir todo mundo! Ai! Você sabia que... Ai, Ana! Arara é comigo? Gente, não vou continuar gravando! Não vamos parar, não! Não, porque estamos divertidos! Eu sou cachorro! Não! O vídeo de hoje, gente! Ô, fala pra galera o vídeo de hoje! É qualquer coisa! É qualquer coisa! Não faz diferença! Olha a nossa piscina! Tá verde, né? Ô, para! Vai me deixar jogar! Eu vou... É, pegar sabone! Pedro! Oi! Deixa eu falar uma coisa aí pra galera! Fala! Aí... Ô, vem cá! Vai ter muito gatinho! Vai ter muito gatinho mesmo! Não, não! Ô, gente! Não, não! Ô, gente! Não, não! Deixa a Vitória... Deixa ele mostrar o gatinho! Aqui! Deixa o Pedro mostrar... Ai, que fofinho, gente! Eu tô sem nome, gente! É... Eu tô pensando em te chamar Ana Lívia! Ana Lívia! Isso! Corre, Ana Lívia! Eu dou nome! Lívia! E corre, Lívia! Pedro! Oi! Pedro! Oi! Oi! Quando a gente for gravar vídeo na piscina, quando a lote estiver limpa, eu vou pular ali no fundo! Ei! Ô, gente! Vai ter mais... Vai ter... Deixa eu falar! Vai ter mais vídeo de piscina, não vai? Vai! E galera... E ela só tem 5 anos! E ela só tem 6! Gente! E a... Qual é a idade... Deixa eu falar com eles! Qual é a idade nossa? Eu tenho 8 anos! Eu tenho 7! Eu tenho 6! Ela tem 5! Ela tem 5! Eu achei uma aranha! Cadê, gente? Cadê, galerinha? Achei uma lama... Ai! Ai! Lívia! Eu não posso... É um aranha! Galera! Cadê? Ali! Cadê? Não! Ai! Galera, bora fugir! Eu falei! Eu sou um aranha! Vem cá! Cadê? Ali! Aqui, ó! Aqui, ó! Ai! Essa piscina está pura aranha! Caralho! Ai! Foge, galerinha! Que doi! Que doi! E a que está usando ali? Ela está por cima da água! Lai! Que doi! Para! Não! Gente, galera! Carme! Pelo amor de Deus! Está parado a enrona! Deixa ela! Ô, Pedro! Oi! Gente! Ô, gente! Você sabia que... Olha, oito, sete, seis, cinco, seis, sete, oito. Que mó, galera! Eu que tenho! Então, seis. Você não acredita! Achei o trara, olha! Cadê? Gente, essa piscina tá apurada, minha. Ai, essa piscina! Galera, então bora fugir e um like! Ó, gente, a gente vai terminar o vídeo que a gente não aguenta mais correr. Vamos terminar o vídeo. Não! Daqui a pouco porque... Gente, o vídeo tá legal. Tá muito lindo. Ó, gente, eu passo por aí, aqui, olha. Ai, eu não passo, não. Não, eu não consigo. Eu faço. Ninguém. Então vem cá. Galerinha! Mostra pra galera! Galera, se eu tirar o oxe, eu fico um pouco cego. É. É, galera. Galera, saia, mostra... Não, fala o Pedro. Mostra essa aranha! Não vou mostrar, não, galera, senão ela me morde. É, eu vou correr, galera. Vou fugir. Vou fugir, né? Gente, eu falei, mugir. Mugir, galera. Vamos falar o oxe pro biju, Pedro? Pedro. Quer chegar pro biju? Vamos mostrar o biju pra galera. Vamos falar pra ele. Vamos mostrar nossos pais. Vamos mostrar nossos pais. Galera, dá um like porque agora a gente vai mostrar as pessoas que vocês não conhecem, né? A galinha é gorda! A galinha é gorda! O que vai passar por mim? Eu! Eu! Eu também! Nada! Nada, minha. A Guedes tá gravando. Mãe! Olha lá, galera! Olha lá, galera! Nossa, minha. Eu sou maranhona lá na cima. Olha, mostra a minha mãe, Serginho. Serginho! Olha, olha só aquela galerinha. Olha ali! Olha o que eu achei! Ah, eu não quero um só vídeo de gato também. Olha o que eu achei! Para, senhor! É gordo, credo. Pó, 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 pó. Deixa eu mostrar agora as coisas. Olha o que eu consigo fazer! Eu sou linda! Like! Eu sou também chô linda! Like, like! Deixa eu falar! Ah, gente! Escorregador barra... Barra! Pera aí! Gente, eu também chô linda! Like, like! Gente! Hashtag... Eu só tô com dois dedos. Hashtag... Olha aqui, gente! Escorregador hashtag... Só que não! Cachoeira! Cachoeira! Mas só que não! O gato vai pular! Ele pulou! Quem que tem coragem de pular aqui? Eu não tenho! Eu não tenho! Eu não! Ô, galera! Ô, galera! Fala! Galera, quem tem coragem de pular ali? Mostra ali! Deixa um like! Que eu não tenho! Gente, então... Se você for de várias cidades... Graveu! Ela vai ver! Ela pulou da lenta aqui! Vamos passar pela ponte! Ó, ponte! Graveu aqui, gente! Olha, você pulou! Pula! Pula de novo! Você quer ver? Pula! 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 Consegui! Pula! 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 Gente, eu vou te ver com aí! Quem? Ô, gente! Ah, trolei! Galerinha, trola! Tava correndo! Por isso que eu tremero! Grava eu também! Olha a galinha! Olha a galinha! Gente, gente! Grava eu! Pra quê? Porque eu não tenho que... A galinha tá brava! A galinha tá brava! A galinha tá brava! Mostra eu! Galerinha! Vamos lá no banco! Vamos, galerinha! Vamos lá no banco! Matar eu! Matar todo mundo! Galera! Quem consegue passar aqui? Se a ponte estiver caindo, quem consegue passar aqui? Minha ponte está caindo! Tá mesmo! Olha o gato! Ai, gente! Ai, gente! Ai, galera! Deixa eu voltar! Vai você primeiro! Galerinha, eu sou bom rir! Não sou não! Lívia! Ai, galerinha! Ai! Meu Deus! Pula daqui, até o Lívia! Daqui até o Lívia! Não! Duvido! Não! Ai, gente! Segura aqui! Alguém consegue pular daqui até o Lívia? Não! Eu consegui! Eu consegui! Lá, galerinha! Eu já ganhei! Delecença! E quem gosta de... E quem gosta de piscina, grita! Eu! 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 Vamos falar para a galerinha que a gente ama eles! Gente! Nós amamos vocês! É um beijo! Beijo! Oi, galerinha! Gente! Gente! Deixa eu segurar aqui agora! Gente! Mostra para ele! Olha ali que a... Que a... Não sabe! Olha eu! O que é tio? O Pedro! Ele... O Pedro perdeu o chinelo, gente! Vê, galo! Pera aí, gente! Gente! Eu vou te engraçar! Gente! Eu perco o chinelo! Eu não falo o dia que... Vem cá! Fala o dia que... Você não falou o dia do seu aniversário para a galera? Para vir aqui! Gente! O dia do meu aniversário vocês podem vir aqui! É setembro dezoito, zero, nove e onze! Já tá guardando a cabeça, né? Pega a agenda e marca! Marca o seu também! É! O meu! O meu! O meu! O meu! O meu! O meu! Não aguenta isso! Gente! O nome... O dia do meu aniversário! O meu aniversário! Falta... O dia do meu aniversário, Serginho! Tá pertinho! O dia... Dia de maio! É, gente, vem! O meu aniversário é em maio, dia 21! Vem cá, eu ia chupar! Não, cala cá na boca! Calava! A galinha, ela cagou aí! Galera, você não gravou, é eu? Não! A galinha... Vai, cara! Grava! Acabou! Não, 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 não... Serginho, para! Eu tô pedo! Ele tá machucado! Vai, cara! Aqui, meu Deus! Correu, tá ligado! Acerto, deixa eu ver! Nossa! Vai, filma aí! Vamos, Fer! Mãe, eu quero comer! Eu quero! Eu quero! E eu quero coca! E eu quero coca! Grava aí, pra galera, pegando coca! Não, coca, coca! Eu não quero coca! Grava, fala pra galera! Grava! Ô, gente! Não enche o coca! Pra que eu falar agora? Porque eu não vou comer! Gente! Ô, gente, agora nós vamos comer, tá? E não precisa segurar meu braço! Gente, agora nós vamos comer, tá? É, daqui a pouco a gente volta! Tchau! Eu não sei, gente! Eu comi ali! O que que tá ali? Olha o vídeo! Eu acho que era o nosso site! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Você tá gravando ainda? Eu tô!